Vamos lá, galera. Ping normal. O ping só fica alto quando eu tô jogando trio, véi. Impressionante. A Darum foi mais cara. Besteira mais cara. Pra quem pagou uma fortuna na do Raiz? Não, a do Raiz eu ganhei, véi. Do secto. Aquela coisinha linda, fofinha. Calma, Lili. Calma que eu tô aqui, Lili. Calma, Lili. Chegou todo mundo ali, bicho. Ô, louco, bicho. Não caiu tendo de ângulos. Calma, Lili. Bora. Bora do show, porra. Caralho, minha passiva causou muito dano ali no maluco, véi. Lili, ela me viu aqui. É melhor ir base, véi. Vamos base, vamos base, vamos base. Olha essa animação, bicho. Maluco, mano do céu. Uh, ultimaça, véi. Eu acho que é top, hein. Nossa senhora, ela quase que a skill carrega pra matar ela, cara. Ela tinha ultimate e eu não tinha, véi. Ela pegou ultimate primeiro, cara. Nossa, quase que eu mato ela. Ah, droga. Vocês viram essa jogada, véi? Eu já tava esperando o carrega segundo skill, véi. Nossa, pouco, pouco, pouco. Nossa senhora. Se eu tivesse a ult, pelo menos, ali antes, véi. Era só o tá na fuça dela, véi. Tudo bem, tranquilo, tranquilo. Eu acho que era só que fui castigado junto, véi. Solado, maluco. Sim, fui solado, véi. Não tira o mérito dela, não, véi. Ela conseguiu por um instante pegar a ult antes, véi. Eu peguei a ult só quando morri. Eu vou forçar a torre aqui, véi. Já que não dá pra ir lá embaixo ajudar. Não vai adiantar muita coisa. Tentar causar o que der de dano aqui nessa torre, bicho. Vou deixar eles naquela TF, vou tentar levar mais... Levar essa torre de vez, cara. Bora, 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 bora. Bora que dá, bora que dá, bora que dá. Levei esse mid, levei esse mid, vale a pena. Bora, ligeiro. Caralho, véi, essa mid não caiu. Olha o... Cara, eu fui seco no objetivo, hein. Pff. 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 Pega aí, bicho. Essa torre já caiu. Só vou limpar essa tropinha pra não avançar. Mantenha ela recuada pra poder rotacionar tranquilaço. Agora vou ajudar o Florentino a sair de lá. Vou ajudar o Florentino a levar aquela lane. Bora, Florentino. Pff. que se torne? Por um Mantenha ela recuada. E o Florentino. O Florentino. O Florentino. O Florentino. O Florentino. Boa Agora é só forçar a torre Desviei Peguei a passiva E vou limpar minha mid Porque aqui não dá mais não Pronto Tentar forçar essa torre aqui, bicho Tô louco, bicho Ah, já chegou, velho Estragou a brincadeirinha Pronto, forçar a torre, meu parceiro Meu, tu leu mais o objetivo desse mundo É, mas pra vencer tem que ficar o objetivo, né Tá certo também Tá bom Que droga, hein, bicho Que droga, hein, bicho Ah, tancou o viado Eu acho que alguém passou na frente Que ali eu acho que tinha dano suficiente pra matar ele, hein Vamos recuar pra fazer com a base Pedi tudo pra fazer o cara cair fora, papai, ó Abre o beco Abra o beco Levar a torre Objetivo Se metade dos jogadores da novela soubesse que essa palavra aí Não tinha nem bronze no jogo Fez e base sim, tava full life Full life, rapaz O cara foi base, meu parceiro Leve a torre Vocês tão ficando cegos de repente na gota serena? Maria Vazei do jeito que deu, bicho Se aquela rouca se me pegasse É maconha do hoje Vocês tão muito bem Aqui é tudo estrategicamente não pensado, rapaz Bora chegar lá, bora chegar lá Não deu tempo nem de chegar, já Não deu tempo nem de chegar lá Eu vou avançar a bote, meu Não! Eita, morreu Nem precisava da ult agora Agora sim que foi um ult desperdiçado, amiguinho Você viu como ela fez ela errar? Passou batida a bichinha, rapaz Oxe, respeita a mochule Respeita a mochule Menino Menino Brabo O Joel ali jogou pra caraca O Florentino, velho A gente não garantiu um game É que é brabo É o GG, é o GG, é o GG Corre Ai Vitória Tame, rapaz Oxe, quanto critica Meu chat só serve pra criticar, velho Na moral Aqui eu evoluo na base da crítica Aqui não tem esse negócio de evoluir na base da original Na base da crítica Na base da crítica, menino Pô, não fui Fui MVP, não Claro que não, velho O Florentino tava um monstro no jogo Joel Mas eu acredito que o time todo teve pontuação muito alta, cara Porque eu matei 5 e morri só 1 Eu acho que todo mundo teve acima de 7 Oxe Quase 10, velho Só Nossa Caralho, viada Porque todo mundo jogou bem Com exceção do Do atirador, cara Deixa eu tirar aqui a câmera pra vocês verem Com exceção do nosso atirador Que foi a Wisp, velho A Wisp ficou 1 barra 4 Mas pelo menos deu assistências ali, né Tá aí build final E as estatísticas Caramba, viada Você acredita que nosso atirador E o Hulk Os dois caras Teve menos dano causado Do que nosso suporte Que era a Net Olha isso O Hulk teve 13.3 E a Atiradorinha A atiradora teve 14% Como é que pode isso, velho Perderam Dois caras que perdeu Pro suporte em dano Beleza Tá tudo certo O maior dano causado Foi o Florentino O segundo foi o meu E a maior taxa de participação Foi o Florentino Nice game Vitória Nice Tchau 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 Tchau